Vários teólogos, como o bispo James Usher, fizeram as contas de há quanto tempo a Terra deveria existir, segundo a Bíblia, e concluíram que a Terra deveria ter sido criada por Deus na tarde de 22 de outubro de 4004 a.C., num sábado à tarde. Sério. Outros teólogos chegaram a conclusões semelhantes, e é por isso que o calendário judaico, por exemplo, nós estamos por volta do ano 5.776. Alguns cristãos rejeitam a ideia de uma Terra antiga porque eles percebem o problema em um mundo onde a evolução ocorreu. Se não houve Adão e Eva, não há pecado original, e portanto o sacrifício de Jesus para eles seria em vão. Por isso, vários se apegam à ideia de que a Terra teria cerca de 6 mil anos. Além disso, em Lucas 3.23.38, a genealogia de Jesus é rastreada até Adão. Se Adão não existiu, pra que colocar ele na genealogia? Ou seja, será que Lucas acreditava que Adão era um cara de carne e osso que realmente existiu? A evolução mostraria que Lucas estaria errado. Outro dia eu estava no Periscope falando com um crente, quando durante uma conversa nós começamos a discutir sobre datação radiométrica. É, eu não contive a risada. Eu ri porque naquela mesma live, antes de começar a discutir com ele, eu já havia falado sobre isso. Mas eu acho que eu posso explicar melhor aqui, e você vai poder rir também. Como esse assunto é muito extenso, eu vou ter que dividir esse vídeo em várias partes. E mesmo assim eu não terei tempo para rebater tudo. Esses vídeos vão conter muitas referências, e toda vez que eu tiver uma referência, uma letra vai aparecer no canto superior direito. Indicando que há um link na descrição. Assim você pode verificar se eu estou falando bobagem, ou então de onde eu tirei essa informação. Vou explicar brevemente como funciona a datação radiométrica. A favorita dos crentes é a datação radiométrica por carbono 14. Apesar de existirem muitos outros métodos de datação. A nossa atmosfera tem muito nitrogênio. E quando ele é bombardeado pela radiação cósmica do Sol, ele pode ganhar mais um nêutron, perder um próton e se transformar em carbono 14. Que tem 6 prótons e 8 nêutrons. O carbono que é estável é o carbono 12, que tem 6 prótons e 6 nêutrons. Após milhares de anos, o carbono 14 decai novamente para nitrogênio. O lance desse isótopo é que ele vive uma vida normal de carbono, se combinando com o oxigênio da atmosfera para formar o CO2. O CO2 é metabolizado pelas plantas, que mais tarde são comidas por outros animais. Assim as plantas incorporam o carbono 14, que passam para os herbívoros. Os carnívoros adquirem o isótopo do carbono comendo os herbívoros. Quando o animal morre, ele para de ingerir carbono. E os isótopos remanescentes começam a decair, sem que novos sejam ingeridos. Isso é o que dispara o relógio. Repare bem uma coisa aqui. Nós estamos falando de plantas e animais e o carbono que se propaga através da cadeia alimentar. Ou seja, esse método só se aplica a coisas que um dia estiveram vivas. Existem algumas limitações no uso desse método. Não se podem datar seres que vivem no fundo de mares e rios. O carbono tende a se depositar no fundo e isso arruina a proporção inicial. Consequentemente, seres vivos que vivem na superfície, como focas, pinguins, que se alimentam exclusivamente da vida marinha, também não podem ser datados por esse método. Isso não é uma falha do sistema. É como dizer que uma régua só serve para medir a área de um quadrado, mas quando você tenta medir essa forma, não dá. E aí você diz que a régua não presta. É claro que não. Você tem que ajustar o seu método para medir essa área. Mas isso não é culpa da régua. O carbono-14 tem uma meia-vida de 5.730 anos. O que significa isso? Imagine que você tem um jarro com 1 kg desse isótopo. E se você esperar 5.730 anos, você vai ter morrido. Entretanto, se o jarro sobreviver, a metade do carbono vai ter decaído. E se você esperar mais 5.730 anos, putz, você é mesmo paciente, hein? Bom, eu acho que o tempo voa quando você está morto, né? Aí, a quantidade remanescente vai ser de um quarto da quantidade original. E isso vai acontecer até quando não reste praticamente nenhum carbono radioativo. Na minha casa, uma caixa de chocolate bis tem uma meia-vida de 2 minutos. Passado 2 minutos, metade da caixa desaparece. Em mais um minuto, a caixa puff. Ou seja, não é necessário ser um gênio para perceber que depois de 22.920 anos, a quantidade de carbono-14 vai ficando muito pequena. E o limite máximo para esse método de hidratação é de 60 mil anos. Mas a margem de erro aumenta consideravelmente à medida em que se aproxima desse limite. Porque simplesmente há menos carbono-14 restante para se contar. Existem vários processos de fossilização diferentes. Mas o que acontece com alguns fósseis de dinossauros é que eles passam por um processo de mineralização. Ao longo das eras, o material orgânico se decompõe e ele vai sendo lentamente substituído por minerais inorgânicos. Ou seja, no final, o fóssil é uma pedra. E não dá para fazer datação de carbono-14 em um fóssil cujos ossos foram substituídos por minerais. Porque a p*** da pedra não tem carbono! Aparentemente, até criacionistas como Kent Hovind entendem isso. Mas infelizmente tem gente que não sabe disso. Você fala assim, carbono-14. Carbono-14 não serve nem para datar fóssil. É claro que serve. Claro que não! O carbono-14 funciona com o isótopo de carbono. O fóssil é basicamente pedra. O osso se coloca lá e ele vai sendo substituído pouco a pouco e vai sendo calcificado. E quase nada do osso sobra. O que sobra é basicamente pedra. Então você não pode datar fóssil com carbono-14 porque não tem carbono no fóssil. Outro detalhe importante é a contaminação. Um fóssil desses fica enterrado por muito tempo. E ele pode ter rachaduras, cavidades e pequenas aberturas onde moléculas de carbono podem ter entrado nos últimos milhares de anos. Assim, se você tentar datar um fóssil, você vai definitivamente ter resultados inconsistentes. Existem alguns casos especiais em que foram descobertos alguns restos de material orgânico dentro de fósseis de dinossauro. Mas isso eu vou tratar nos meus próximos vídeos. Cara, deixa eu falar uma coisa. Pesquisa por um cara chamado Adalto Lourenço... Eu conheço ele. Ok. Eu conheço ele. Aquele cara que mostra... Aquele cara que mostra um homo... Como fala? Homo habilis? E diz que é um cara que tem microcefalia. E aí você fala assim... É, mas o esqueleto do homo habilis tem a sobrancelha levantada, tem o braço mais comprido, arqueado. Isso não é um cara com microcefalia, cara. É mentiroso de cara dura. A minha reação foi bem assim porque eu já conheço a peça. E eu vou poder torturar vocês um pouquinho com o Adalto. Ele, na verdade, sempre repete as bobagens propaladas por sites como Answering Genesis ou por criacionistas como Kent Hovind, um dos criacionistas mais desonestos do planeta. Eu acho que isso é um pleonasmo. Mas fique comigo, porque você vai rir dele também. Quando nós pegamos alguma coisa para datar, você, por exemplo, encontra uma rocha, Infelizmente, na rocha, não vem escrito aqui na parte de trás o seguinte. Olha que fascinante. Esta rocha foi criada há 2 milhões de anos atrás. Não vem com uma etiqueta aqui atrás dizendo qual a idade da rocha. Vamos ver alguns dos argumentos. Pergunta. Quanto de carbono 14 tinha quando o animal morreu? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eles usaram o dado de hoje. Eles estão assumindo que durante esses 6 mil anos, praticamente, nada mudou. Essa é uma pergunta válida. Como sabemos que a proporção não variou? Já que sabemos que nas últimas décadas, essas proporções realmente variaram. O problema é que essa pergunta já foi feita e já foi respondida pelos cientistas. Quando o método foi criado, uma das primeiras coisas que eles fizeram, é óbvio, foi validar o método. Assim, uma série de experimentos foram conduzidos, em 1949, para provar a sua validade. Os cientistas fizeram datação de coisas com idades conhecidas. E experimentos como esse foram repetidos e validados inúmeras vezes por fontes independentes. Eles também checaram essas datas contra outros métodos, como anéis de árvores, que é um método de datação independente, chamado de endocronologia, além de cruzarem os dados com outros métodos, como camadas sedimentares, análise de pólen, etc. Se sabe também que o carbono se acumula no lodo dos lagos. E o nitrogênio fica preso também. Isso preserva a proporção original, que pode ser checada para saber se houve variação ou não. E ao contrário do adalto, as eventuais variações causadas pelo, assim chamado, efeito reservatório, que é como se chama quando uma região tem mais carbono do que a outra, podem ser corrigidos através de curvas de calibração. Essas calibrações são repetidas constantemente. Então dizer que os cientistas não sabem as condições iniciais é simplesmente mentira. O adalto raramente cita suas fontes. Isso evidencia a sua desonestidade intelectual. Ele não quer que você cheque seus dados. E ele também comete erros grotescos. Por exemplo, como nesse slide, onde ele fala da datação de carbono sob a imagem de um fóssil do tipo molde. Existem fósseis em que os restos dos animais ficam presos dentro da rocha. E eles são mineralizados. Mas existem aqueles onde apenas uma impressão do animal fica preservada. E até uma criança sabe que quando ela brinca com um molde de dinossauro na areia, que a areia não contém nenhum resto de dinossauro. Será que as condições permaneceram constantes o tempo todo? Ou seja, as condições iniciais, a quantidade de carbono 14, quando o fóssil foi formado, seria igual a de hoje? Segundo, essa taxa de desintegração é constante? Terceira, o sistema é aberto ou fechado? Nós já falamos que as condições iniciais da atmosfera não são assumidas. O Adalto fala muito rapidamente da constância da taxa de decaimento. Mas só sugerir isso já é ridículo. Porque se a taxa de decaimento não é constante, então ele deveria explicar qual o mecanismo que é necessário para isso ocorrer. Pois ele iria faturar milhões desenvolvendo um método para se livrar dos resíduos de lixo nuclear que levam milênios para decaírem para níveis seguros. Adalto, se você sabe disso, por que você não vai lá e salva o planeta de uma crise global? Se o decaimento radioativo fosse mais rápido no passado, isso seria logo percebido. Por exemplo, o decaimento radioativo gera muito calor e o magma da Terra se mantém quente graças em parte ao decaimento radioativo. Então, se os decaimentos fossem muito rápidos, o calor excedente gerado pelo magma seria suficiente para derreter a superfície, matar toda a vida da Terra e ainda evaporar toda a água do dilúvio, já que em 6 mil anos não haveria tempo para a Terra esfriar. Mas deixa eu me falar um pouquinho da primeira. A atividade vulcânica altera a quantidade de carbono 14 na atmosfera. Nós sabemos disso. Ponto final. Se ele diz que a atividade vulcânica altera a concentração de carbono, por que diabos ele diz isso um pouco antes? Deixa eu me dar um exemplo. Se eu pegar, por exemplo, um pedaço de madeira fossilizada em uma erupção vulcânica. Qual seria a idade? Ou seja, quanto tempo atrás essa erupção vulcânica teria ocorrido? Então, o que eu faço? Eu pego esse pedaço de madeira, levo lá para o meu laboratório e faço um teste. Eu meço a quantidade de desintegrações de átomos de carbono 14 por grama por minuto. Alguma coisa estranha nesse cálculo? Então, deixa eu me mostrar o que é estranho. Pergunta. Quanto de carbono 14 tinha quando o animal morreu? Ninguém sabe. Eles usaram o dado de hoje. Eles estão assumindo que durante esses 6 mil anos, praticamente, nada mudou. A quantidade de carbono 14 na nossa atmosfera continua exatamente igual. O que aconteceria se, por exemplo, a quantidade de carbono 14 fosse só de 20% a menos do que o índice de hoje? Daí, a data que nós temos, em vez de você ter essa data de 6.500 anos atrás, teria aproximadamente 4.500 anos atrás. 4.600 anos atrás. Ele pegou justamente uma amostra vulcânica de madeira carbonizada. E ele admite que vulcões alteram a proporção do carbono. Então, ele tenta pôr em dúvida a datação usando a proporção moderna de carbono sem fazer os ajustes através das curvas de calibração e usa isso para demonstrar que a datação de carbono 14 não funciona. Isso não é desonesto? Os cientistas sabem que o CO2 emitido por erupções tem um efeito local nas vizinhanças dos vulcões. E as amostras carbonizadas, justamente por serem carbonizadas, têm que ser cuidadosamente limpas e as medições têm que ser calibradas para não darem resultados espúrios. Eu vou ter que parar por aqui, senão esse vídeo vai ficar muito comprido. A minha inspiração para esses vídeos vieram da adorável série do Potholder 54. Alguns dos vídeos deles estão legendados. Eles são um pouco antigos, mais brilhantes. Vale a pena dar uma olhada e se você se interessa pelo assunto, os links vão estar na descrição. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like. Se você não quiser perder mais nenhum vídeo meu, ative as notificações ou no seu aplicativo ou no website. Também compartilhe esse vídeo e me siga nas redes sociais. E ajude o canal a crescer. Se você é fã do Adalto Lourenço, vai lá dar like no vídeo dele. O link está na descrição, ou então deixa um dislike e um comentário aqui. Mas eu acho que você devia fazer umas perguntas para ele. Até o próximo vídeo. Se você viu até aqui, é porque o seu vídeo está em autoplay. Fecha essa janela. Você só está desperdizando energia e sua banda larga. E aí